O anastrazol interfere no crescimento do cabelo? Eu confesso que essa pergunta eu tive que estudar, tá? Não é uma queixa que segue, que eu tenho muito aqui no consultório, tá? Então, anastrazol ou hormonioterapia e alteração nos cabelos, né? Isso a gente tem bem claro, né? Durante a quimioterapia, mas durante a hormonioterapia, que é quando nós usamos medicações que ou bloqueiam a ação hormonal no receptor ou que impedem a formação do hormônio, né? Eu não tinha essa informação e fui pesquisar. Realmente, cerca de 4% das mulheres que tomam anastrazol, deixa eu até ver aqui a informação certinha do dado, Olha só, foi feito um estudo com 13.415 mulheres. Esse estudo, ele avaliou a alopecia, a queda de cabelo nas mulheres, que estavam tanto em uso de anastrazol, quanto em uso de tamoxifeno. E se viu o seguinte, que 4% das mulheres que tomam anastrazol, elas têm dificuldade ou queda de cabelo, tá? E até 25% das que tomam tamoxifeno. Esse dado realmente me impressionou. Então, é uma coisa até que eu vou começar a questionar mais, né? Durante as consultas. E por que que isso acontece? A alopecia, a queda de cabelo que acontece quando se toma inibidores de aromatase ou quando se toma tamoxifeno, ela é muito semelhante àquela alopecia, a queda de cabelo andrógena, que é principalmente aqui, como eu tenho, nessa região aqui central, né? Da cabeça. Então, no couro cabeludo, no folículo piloso, também tem receptores hormonais. Tanto de testosterona, que enfraquece e causa queda de cabelo, quanto de estrogênios, que fortalece o cabelo, que deixa o cabelo mais grosso, mais viçoso. Então, como nós interrompemos a ação do hormônio no receptor com o tamoxifeno, enfraquece o cabelo e como nós inibimos a produção de hormônio com os inibidores de aromatase, lembram que o inibidor de aromatase é aquela, a aromatase é a enzima que converte, né? Testosterona em estradiol. Se eu inibo a aromatase, consequentemente aumenta a quantidade de testosterona naquele tecido e, consequentemente, no couro cabeludo faz com que faça um estímulo de testosterona e cause essa queda de cabelo, né? Ou esse enfraquecimento do cabelo, principalmente nessa zona mais central do couro cabeludo. Então, isso realmente acontece, tá? O ideal seria você passar pela avaliação de um dermatologista especializado em cabelos. Isso existe, tá? De outra forma, o que você pode fazer, né? O que se recomenda, e o dermatologista confirmando isso, seriam loções à base de minoxidil, que é o que se usa, né? Para prevenir queda de cabelo em homem, tá? Então, essa é a principal ferramenta que se utiliza para fortificar o cabelo durante todo o tratamento, tá? Os estudos mostram que isso tende a melhorar depois que se interrompe, tá? Em algumas mulheres, outras, infelizmente, não é tanto assim, mas é bom você passar pela avaliação de um dermatologista, tá bom? Então, existe sim essa relação entre hormonioterapia e alopécia, ou queda de cabelos, ou enfraquecimento dos cabelos. Música E aí Música Música Amém.